A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o nome do desembargador federal Nefe Cordeiro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ao STJ falar com o repórter Yuri Askar que tem ao vivo todas as informações. Yuri, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Nefe Cordeiro foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para preencher a vaga aberta em setembro do ano passado com a aposentadoria do ministro Castro Meira. O desembargador federal nasceu em Curitiba. É bacharel pela Faculdade de Direito de Curitiba e engenheiro civil formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Com mestrado em Direito Público e doutorado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, Nefe Cordeiro está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2002 e, antes de ingressar na magistratura, atuou no Ministério Público. Confira a reportagem. O desembargador federal Nefe Cordeiro foi pontual. Chegou às 9 da manhã. Ministros do STJ fizeram questão de acompanhar a sabatina. Marco Aurélio Belize, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Antônio Carlos Ferreira e Sérgio Cuquina. Logo no início, o desembargador Nefe Cordeiro falou da carreira. Disse que o empenho nos estudos foi fundamental na escolha que fez pela magistratura. Ele destacou defender penas mais justas. A grande preocupação de qualquer magistrado é que nós tenhamos processos com solução eficiente, que se puna quem pratica crimes, mas que não se faça isso com violação a direitos fundamentais, com violação a garantias dos acusados. É nesse confronto, nessa proporção de buscar a eficiência, mas sem abrir mão das garantias individuais, que caminham a jurisprudência, que caminham os juízes do Brasil. E é esse confronto que me deparei por mais de 20 anos de atividade. O sabatinado disse ser contra a redução da maioridade penal e favorável a punições mais severas para crimes hediondos. Por unanimidade, o desembargador teve o nome aprovado pelos parlamentares. Agora, a indicação precisa ser analisada pelo plenário do Senado Federal. Eu fiz o que pude sempre para fazer o melhor direito como juiz, fiz o que pude para estudar o melhor possível os casos que tinham julgamento. E, ao que parece, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça concordaram com isso. É uma alegria, mas o plenário à tarde é um novo processo. Pois é, a previsão é que ainda hoje essa nomeação seja avaliada pelo plenário do Senado. A sessão está marcada para logo mais, às duas da tarde. Letícia. Obrigada, Yuri.